Aí rapa, olha aqui ó, agora dá pra nós dar um feedback pra vocês aí em relação da transmissão aqui do grupo X1 da SRAM É um grupo já antigo e como mano, muito top Eu tinha comentado com vocês aí a respeito de alguns modelos aí do câmbio da SRAM que tava quebrando a roldana e a cage aqui Antes eu achava que o problema poderia ser ali ó, na alavanca Eu acho que o lance da roldana aqui ó galera, tá quebrando e do cage tá quebrando Lógico por falta de resistência com certeza Mas um dos maiores motivos aí galera, pra tá quebrando aquela peça lá É a troca de marcha desse componente É tão macia e tão rápida a troca dessa alavanquinha aqui Que se você não tiver sensibilidade na mão mano, você vai trocar duas marchas muito fácil Muitos vão falar aí a SRAM comprovou que foi erro dela É realmente ela fez erro porque colocou uma peça fraca né velho O negócio não quebrava, mas a engenhoca que eles fizeram não foi errado Porque aqui ó, um exemplo que esse tá aqui e outra E por que que não acontece em todos os modelos da roldana quebrar? Justamente galera, por causa das trocas de marcha Se a pessoa não tiver sensibilidade na hora de tá trocando a marcha Você vai tá sobrecarregando muita roldana mano A alavanquinha cara dela é muito macia, muito preciso Então se a pessoa não tiver sensibilidade aqui Não souber fazer a troca de marcha mesmo Com certeza você vai tá comprometendo todo o sistema aqui ó Uma das coisas aqui ó, que ajuda muito a roldana a quebrar É a galera vir trocando de 3, 4 marchas de uma vez E não tirar a força do pedal Isso aqui é igual carro mano Sempre que você for fazer a troca de marcha Você precisa tirar a força do motor No caso aqui você precisa manter o pé de vela girando Pra poder as marchas serem acionadas Mas com certeza você precisa tirar a força que você tá aplicando ali no pé de vela No meu vídeo lá a galera comentou mais Barbie É defeito da peça mesmo Vários relatos aí da galera quebrando a roldana na menor coroa aqui na hora que tá sprintando Primeiro lugar mano Você jamais pode sprintar na menor coroa Ela não tem força pra isso Se eu sprintar aqui na menor coroa Eu vou explodir essa coroa vela Ela não vai sair daqui Essa menor coroa aqui galera Ela é só pra manter o giro Provavelmente é aquele tipo de pessoa que gosta de trocar muita marcha de uma vez só No caso dessa alavanca aqui Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 Clique parceiro Imagina você dar 5 cliques aqui de uma vez e forçando E se você der uma pedalada pra trás Pronto A corrente sai da roldana Aí o que isso aqui vai acontecer mano Aí o cara pega e vai sair pedalando forte sem ter sensibilidade no pé Com a corrente fora da roldana mano Vai regaçar tudo isso aqui pra trás mesmo Sempre que você for fazer a troca de marcha E dependente que sistema de relação é a sua Cara vai toque por toque na maciota Com certeza o ajuste As peças com certeza Vai aumentar muito se você começar a fazer esse processo aqui Em todo o sistema de marcha seu Demorou? Deixa aquele like Fortalece o canal Mais diquinhas aí Daqui a pouco a gente vai tá Entrando na estrada de terra aí pra vocês E trazendo uns pedalzão nervoso galera Demorou? Tamo junto